Bom dia pessoal, aqui é o Ednilson do canal Plantar Faz Bem, beleza meus amigos? Tá, seca essa roupa de novo, Ednilson. Galera, é roupa velha que a gente vai repetindo pra mexer com pomar, rasga na ceia, tá a gente andando meio bagunçado assim, mas a gente tem as roupinhas melhorzinhas, tá? Pra sair a gente tem as roupinhas melhorzinhas. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, galerinha. Hoje, pessoal, não vamos fazer aqui, só tô, tá balançando aí, pessoal, porque eu tô aumentando aqui o pezinho desse tripé. Desculpa aí, mas aqui é vídeo verdadeiro. Bom, deixa eu acertar aqui. Nós temos esses dois pezinhos de amor aqui, pessoal. Eu deveria ter podado eles há dias atrás agora. Ednilson, por que não podou? Pessoal, falta de tempo. Não tive tempo, tá? Ele tá com algumas frutas aqui, tá vendo? Ah, diz, pode podar com fruta? Pode. Tá vendo aqui, pessoal, ó, esse galho tá crescendo toda a vida e não para não. Isso aqui com duas semanas fica com seis metros. E tá com um pouco de fruta aqui. Se eu tivesse podado ele aqui embaixo, em vez de estar esse galhão aqui, ia estar cheio de fruta, tem pouca fruta. Mas já que tem, eu vou cortar aqui depois da fruta, tá vendo aí? Por quê? Esse galho aqui vai parar de crescer e roubar a energia desse galho. Aí, essa fruta vai crescer rápido e amadurecer mais rápido. Vou fazer a mesma coisa com esse aqui. Então, depois da fruta, logo depois da fruta, eu vou estar cortando, tá bom? Por quê, galerinha? Porque isso vai ajudar. Tá vendo? Olha como é que vai ficando alto aqui, ó. A amora, se você não podar, ela começa a parar de produzir, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Essa aqui tá alta, pessoal. Eu vou cortá-la aqui embaixo, tá? Ó, como se eu estivesse fazendo aquela poda que eu sempre faço. Ó, essa tá com fruta. Vou cortar depois da fruta, vou deixar a fruta. Acabando de colher, eu vou abaixar mais o galho, tá? Ó, essa aqui tá com fruta aqui, essa aqui tá com fruta aqui, ó. Então, eu corto. A amora é muito boa pra podar, ela aceita a poda. Não é dura enquanto ela tá pequena assim, ó. Ó, corta aqui, ó. Pega aqui e corta aqui, tá? E essa aqui não é a poda de produção, tá bom? Essa aqui é só uma poda pra esse galho. A fruta tá aqui e depois dela o galho continua crescendo muito rápido. Então, tá usando a energia, né, pessoal, da planta. Aí, eu vou cortar alguns aqui e eles vão frutificar, né? E alguns que estão com fruta, vai fazer ele parar de crescer e vai fazer a fruta, a fruta, é... Ela crescer e madurar mais rápido. Ela tá muito miúda. Por que que ela tá miúda? Porque eu não podei. Então, olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, com fruta. E esse galho crescendo aqui, ó. Então, eu vou cortar depois da fruta, depois da última fruta. Então, para o crescimento aqui e a energia desse galho não vai mais pra aquela ponteira que tá crescendo, vai pra fruta, tá? Não vai dar fruta grande, porque eu tinha que ter podado antes. Mas tá belezinha, vocês acompanham. E daqui uns dias vocês vão ver a gente comer na mora aqui, daqui 10 dias, tá? Vou tá fazendo isso aqui em todos os galinhos aqui, tá bom? Vocês não tão vendo tudo aí, mas tá sendo feito aqui, tá? Então, é só mesmo pra impedir ela de crescer e ajudar a fruta a amadurecer. Tá vendo aqui? Outro exemplo aqui, ó. Tem vídeo, se eu lembrar, vou deixar o link aqui da poda da mora. Tá vendo? E olha aqui, ó. Como é que tá crescendo o capo alto, ó. E a fruta tá aqui embaixo. Então, eu vou cortar aqui, ó. Aí acaba aqui. Tá embaçado aí porque o sol tá escondendo ali. E a fruta vai crescer. Ó, vou fazer a mesma coisa. Daqui uns 10 dias, que já tiver tirado, colhido todas essas frutas, eu vou cortar ele mais embaixo um pouquinho, tá? Vamos fazendo isso, né? O pomar aqui é pequeno, pessoal. Então, não tem como a gente ficar deixando galhada grande, exagerado, tá? Não tem como. Aquela lá tá grande, eu podia ter tirado, mas tem umas 4 frutas lá. Então, eu vou deixar por um quanto, tá bom? Essas 4 frutinhas eu vou deixar. Posteriormente, eu vou tá fazendo uma poda melhor, tá? Vou tá fazendo realmente a poda de frutificação. Que aí vai dar muita fruta. E frutas grandes, frutas maiores, tá bom? Por enquanto, pessoal, é só isso. Opa, aqui tá ficando uma pra trás. Né? Ó. Por enquanto, é só isso. É só pra parar o crescimento das ponteiras. Ai, quanta coisa saiu aí, ó. Que vai poupar a energia da planta, tá vendo? Ó, essa aqui, ó. Tô esquecendo essa aqui, galera, ó. Ó a outra aqui, ó. Vamos ver se tem fruta aqui pra trás. Tem fruta, Dinilson? Não, não tem. Então, pessoal, eu vou cortar. Ó, vou cortar ela aqui, ó. Pronto. Pra encurtar ela. E aí, você mantendo sua frutifra pequena, você consegue diminuir o espaçamento de um pra outro. Por exemplo, pé de amora que precisa deixar. Aí é uns 6 metros. Olha aqui, ó. Tem 1,5m aqui, 2m no máximo. Uma da outra. Mas tá vendo? A gente mantém pequeno. Cole na mão. Ah, e nada de negócio de ficar subindo escada, subindo em árvore pra cair, quebrar, machucar. Inclusive, tem gente próximo daqui que já morreu colhendo goiaba, entendeu? Acontece um desastre o negócio de subir em pé de fruta. Isso não existe, tá, pessoal? Não existe. Então, se você tem pouco espaço, você pode estar diminuindo o espaço um pouco, né? E deixando pequena pra uma não dar sombra na outra. As raízes não brigam com a outra. Tem uma passagem entre elas. Tem que lembrar que ela vai crescer, vai abrir a copa aqui. A de lá vai abrir pro lado de cá, essa aqui vai abrir pro lado de lá. Então, tem que estar mantendo podadinho. Olha como... Nosso pé de goiaba tá abandonado aqui. Eu tenho que podar ele pra pulverizar, né? Mas, ó, esse trabalho... Tá vendo o nosso pomar? Ah, só as frutíferas tão crescendo, não, pessoal. Se eu tive aqui, já estão com... Tem frutífero aqui com 6 anos e meio. Tem com 6. Tem com 5, né? Não é que não cresceu, não. Aqui a gente mantém pequena, tá? Só o caju anão, eu tô deixando um galho dele, né? Igual eu fiz vídeo esses dias. Ele tá com o tronco envergando assim. Parece que até diminuiu. Aí o lado de cá eu tô deixando muito galho grande crescer. E vou cortar o lado de cá mais. Já cortei, vou cortar mais. Por quê? Ele vai pesar e vai acertar o tronco. A hora que ele chegar no ponto que eu quero estar certinho, Aí o pó do lado de cá deixa os dois lados, os quatro lados assim, Mais ou menos, parecido, o mesmo peso pra manter ele ereto. Porque senão vai só envergando, né? Aí numa ventania igual teve há pouco tempo, pode cair. Por que que me acertive não cair aqui? Porque teve gente que perdeu fruta, que arrancou na raiz. Porque são baixas, eu tiro o excesso de folha, Então o vento não tem uma ação tão forte Quando não tem muita folha, muito galho. Não tem pequena, mas difícil, né? De arrancar elas, né? São menores. Aí já estão bem enraizadas. Graças a Deus, pessoal. Então, eu fiz essa pequena. Não é a poda de frutificação, tá? É a poda pra parar o crescimento, tá? Pra adiantar o crescimento daquelas amoras que já estão ali, né? Então, daqui uns dias, daqui uns 10 dias no máximo, Vou fazer um vídeo da poda da amoras. Vou explicar direitinho, tá bom? Quer agradecer imensamente. Inclusive, se eu lembrar, vou deixar o link aqui na descrição. Depois que acabar esse vídeo, você entra ali, dá uma olhadinha. Clica ali, que vai ter um linkzinho ali da poda da amoras. De verdade, que eu fiz, que é bem parecido. Só que eu abaixei mais um pouquinho. Clica ali e abra, assista o vídeo da poda da amoras, tá? Inclusive, a amoras, você pode ter num vaso aí de 40 litros. Manter pequenininho, tá, pessoal? Controladinho. Tem que pegar sol, né? Aí, o vaso tá no sol, resseca até rápido. Você vai ter que... Se for verão, todo dia você joga ali um litro e meio, dois litros de água, tá? Durante o verão, pode ser um dia, cinco de ano, Você joga um litro e meio, dois litros de água. Tá, beleza. Mantenha levemente úmida, tá? E que ela precisa de sol. Porque quando ela tá no chão, não tá pegando no terrão na raiz dela, Porque ela tá na terra. Quando tá no vaso, o vaso tá aqui, o sol bate no vaso, esquenta, então seca muito. E você tem que tá adubando com mais frequência no vaso, Porque não tem como a raiz expandir buscando terra nova, nutriente novo. Tá limitado ao que você der a ela, né? Tá igual a criança pequena. Se você não alimentar, ela vai definhando. Você tem que alimentar, tá bom? Então fica a dica, qualquer dúvida que você tiver, que a gente puder te ajudar, Deixa um comentário aqui. Se você quiser contribuir com esse canal, deixa bastante comentário aí, pessoal. Faz um favorzão. Vamos fazer uma campanha de comentário. Você que assiste nossos vídeos, que gosta dos nossos conteúdos, Não deixa a gente desanimar com o canal, não. A gente tá precisando ter mais visualização, mas pra isso, eu preciso da sua ajuda. Você pode me ajudar. Como, Dinilson? Deixa um comentário longo. Sabe aquele textão mesmo? Então, deixa um comentário falando do assunto, da poda, Que você tem o sonho de comprar um sítio, você morava na roça, ia na roça da sua avó. Conta, e eu até gosto de ouvir essas histórias, e os inscritos, tudo lê comentário. Eu também leio comentário no canal dos outros, às vezes, meto o bico lá e tal. Dão meus palpites. Então, é bem legal a gente tá conversando a respeito disso, pessoal. Dialogando, porque um inscrito vai conhecendo o outro nos comentários. Vocês nos assistem, mas eu não conheço vocês tanto assim, Quando vocês me conhecem aqui falando. Então, é nos comentários que eu passo a conhecer e conversar com vocês, tá bom? Então, deixa o comentário. Vai fazer a gente aproximar, conhecer melhor um ao outro. É trocar uma ideia aí. E o algoritmo também vai espalhar esse vídeo pra milhões de pessoas. O algoritmo nosso amado YouTube. Tá bom, pessoal? Quer agradecer de coração o apoio de todo mundo que chegou até aqui. Né? E que você possa assistir todos os nossos vídeos aí. São quatro por semana. E não tá fácil postar quatro por semana. E todo dia oito e meia da manhã tem vídeo shorts. Tem o nosso Instagram, arrobaplantarfazbem, traço Ednil. Você pode tá seguindo a gente lá. Também tem News Talk todos os dias. Um abração. Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua saúde. Fiquem todos com Deus. E fui!